Alô, pessoal! Hoje falaremos sobre o tratamento da faceite plantar. Vamos estudar? A faceite, ou faceite plantar, é uma condição bastante limitante, cuja principal queixa é a dor debilitante na superfície plantar do calcanhar. A dor é normalmente pior com os primeiros passos pela manhã, devido à posição relaxada e encurtada que a faceite assume durante o sono. A dor também pode aumentar após longos períodos em pé ou em inatividade. O encurtamento da faceite plantar, bem como a retração do tendão do osso calcâneo, tem em suas funções fatores que contribuem para essa dor. Outros fatores vão incluir o alto índice de massa corporal, ou seja, o excesso de peso, e calçados inadequados. Protocolo de tratamento para a faceite plantar. Vamos lá! A primeira abordagem ao tratamento tem como objetivo diminuir a dor e aumentar a amplitude de movimento. Isso vai incluir o seguinte, repouso ou mesmo modificação da atividade. Descontinuando, por exemplo, esportes que agravam o problema, como correr, e diminuindo em si a quantidade de espaço que você percorre, os quilômetros que você venha a percorrer. Se sua profissão exige muito tempo de pé, deve tentar fazer pequenas pausas sempre que puder. Colocação de gelo local, aplicando diretamente na área, por 15 minutos, duas ou três vezes ao dia. Lembrando que o intervalo entre cada aplicação deve ser em torno de duas horas. Rolar o pé sobre uma garrafa de água congelada também vai funcionar muito bem. Antinflamatórios. Tem sido demonstrado que a utilização de antinflamatórios não esteroides pode proporcionar o alívio da dor e a melhoria da função. Alguns alongamentos. A evidência aponta para a eficácia dos alongamentos na face a plantar no tendão do calcânio, diminuindo a dor e as suas limitações funcionais. Os alongamentos devem ser mantidos por 20 a 30 segundos, repetindo isso em torno de 3 a 5 vezes, duas ou três vezes ao dia. Nós recomendamos que alongamos, devemos alongar, antes de sair da cama pela manhã. O alongamento da face a plantar. Cruzamos a perna afetada sobre a outra e puxamos os dedos dos pés e o tornozelo no sentido da ortoflexão, assim, no sentido da tíbia. Alongamento com toalha. Sentado com as pernas estendidas, colocar a toalha em torno da ponta do pé, bem no centro, e puxar para trás. Os alongamentos dos músculos da batata da perna, ou seja, os gastroquinêmios. De pé, com a perna afetada atrás da outra, manter o calcanhar da perna afetada no chão e o joelho direito inclinar para a frente. Mantendo isso, os calcanhários apoiam no chão. Mantendo isso por 20 a 30 segundos, repetindo isso de 8 a 12 vezes. O alongamento num degrau de escada. Coloque a ponta dos pés na ponta de um degrau e baixe o calcanhar em direção ao chão. Aproximadamente 90% dos pacientes irão ver os resultados dentro de 6 semanas. Usando isso, uma abordagem bem conservadora. Se ocorrer a melhoria, o paciente deve continuar o tratamento até que os sintomas desapareçam completamente. Inclusive, eu acrescento que é necessário que você mantenha essas atividades, que isso tudo pode evoluir para outros problemas, como a síndrome da pedrada e até mesmo a ruptura do tendão no calcâneo. No entanto, se os sintomas persistirem, deve-se avançar para que novas opções de tratamento devem ser incluídas, como talas noturnas, mantendo a faixa plantar e os gastroquinêmeos apoiados e alongados. Alguns estudos hoje têm demonstrado que o uso de talas durante a noite tem minimizado a dor. No entanto, a evidência ainda não é bem consistente. Órtese e palmilhas Comumente recomendados para fornecer um apoio do arco plantar, reduzindo o estresse na região da faixa plantar. Estudos mostram que pode diminuir a dor e até aumentar a capacidade funcional em pacientes com faixite plantar. Terapia por onda de choque A terapia não invasiva é utilizada para promover a cicatrização do tecido degenerado. Isto, normalmente, é um recurso antes de se considerar até a cirurgia. Os efeitos colaterais podem incluir dores após e durante o procedimento, edema local e até mesmo algum tipo de adormecimento. A faixotomia plantar apenas deverá ser considerada se todos os tratamentos conservadores não tiveram qualquer efeito. Então, pessoal, a faixite plantar ou faixite plantar é um incômodo, uma inflamação na faixa plantar, ou seja, que recobre todo o pé na parte inferior. Isso vem proporcionando muito aos indivíduos que estão fazendo uso de calçados muito baixos, sapatilhas, tênis muito baixos, e isso causa uma tensão, uma atração, uma pressão sobre essa região. E se a pessoa tiver um peso elevado, causa mais dor ainda. Essa inflamação é muito incômodo, deve ser tratada adequadamente. Dê o seu like se gostou do vídeo, faça suas perguntas se desejarem que eu responderei com toda certeza, logo, logo. Lembrando que tudo que é arrecadado nesse canal é convertido para compra de alimentos para crianças carentes. Vamos ajudar quem tem fome, pessoal. No mais, até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho